No ar, o Série Maniacos Play! Sejam muito bem-vindos, eu sou o Micharobo e hoje estou aqui com ele, Gabriel Gaspar! Olha aí, olha aí, olha aí! Muito bem-vindo! Obrigado! Welcome back! Pô, sempre fico com muita vontade aqui na casa de vocês e hoje a gente veio falar de uma série, estou cortando aqui... Não, manda bala! A gente veio falar de uma série, de uma das maiores séries de todos os tempos. De um dos maiores fenômenos. Não necessariamente é a melhor, mas é um fenômeno e isso vai ser discutido aqui. Vamos conversar sobre o legado de Game of Thrones. A série acabou de acabar, nós estamos aqui na semana fúnebre de Game of Thrones, discutindo, debatendo... O luto de Game of Thrones. O luto de Game of Thrones e agora que já se passaram alguns dias, as pessoas degustaram, digeriram... O que sobra de Game of Thrones? O que será lembrado nos próximos anos? Eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, mas acho que agora a gente vai entrar mais a fundo nessa conversa. Cara, eu queria começar falando o seguinte, é muito importante a gente lembrar que GOT foi uma aposta generalizada. Foi uma aposta da HBO em termos de produção, porque até então eles não tinham fantasia medieval na sua grade de programação. A HBO sempre foi mais conhecida pelos dramas densos, Sopranos, The Wire... Sempre do presente! Isso, umas coisas mais atuais. E eles deram a série pra dois caras, David Benioff e o D.B. Wise, que nunca tinham comandado nenhuma série. Então você pega dois caras novatos que vão comandar a maior produção televisiva de todos os tempos. Sim, e se você reparar, a primeira temporada é um pouquinho mais econômica que as outras. Sem dúvida. Locação fechada, também um pouquinho fechada. Batalha. Batalha é o seguinte, vão todo mundo pra essa sala aqui, depois a gente sabe quem ganhou. É isso, a primeira temporada é restrita, mas funciona. Funciona, não, e não apenas isso. Houve aposta também no elenco. Sim. Eles chamaram muitas pessoas novas que não eram conhecidas, galera que veio mais do teatro, até a gente que... Primeiro trabalho de muitas pessoas. Sim, até porque tinha muita criança, né, dos Starks e tal. Exato. Natural. Então por isso que eu gosto de pensar que se não fosse a HBO, não teria Game of Thrones. Eu acho que nenhum outro canal faria melhor que a HBO fez. Concordo. Eles alocaram uma verba milionária pro negócio que é um investimento a longo prazo. O que eles querem com o Game of Thrones não é audiência imediata. A audiência doméstica dos Estados Unidos, né, que é mais valiosa pra eles, é peanuts. Sim. O que importa é que daqui 10 anos as pessoas estão assistindo a HBO Go, estão assistindo o streaming que tiver da HBO, porque vai ter no catálogo Game of Thrones. E estão associando a marca Game of Thrones a HBO. Sem dúvida alguma. Hoje em dia é indissociável. Total. Você vai comprar o livro do George Martin, vai comprar o livro da série da HBO. Exato. Exatamente. Então assim, foi uma aposta que deu certo do ponto de vista mercadológico. Total. Pô, já deu certo em absoluto. E do ponto de vista do fenômeno, isso que eu queria trazer aqui também, cara. O fenômeno ao vivo. Que é uma coisa que foi se perdendo com o tempo. É. Hoje em dia a gente tem a cultura do streaming, né? Quem é mais novo aí? A molecada tem menos de 15 anos e tal. Não tinha esse hábito que a gente tinha antigamente e tal, que era simplesmente ligar a TV, ver o que tava passando, de repente pegar até a revista com a programação do mês, sair e ver, pô, quero assistir tal coisa, vai ter que esperar tal dia, hora tal... Não tinha app? Pra assistir. Não tinha app, app. Caramba. E aí, pô, você não escolher o que você assistir, você tinha que escolher a hora pra assistir, enfim. Sim. Hoje em dia, realmente o streaming, ele é um conforto absurdo. Você consegue se programar, programar seu dia, ir pro colégio, ir pro trabalho, descansar, dormir, tomar um banho e ligar pra ver a série na hora que você quiser. Quando quiser. Não na hora que a TV quiser. Isso é um caminho sem volta. Total, já era. Isso é um caminho sem volta e um dos últimos programas, um dos últimos momentos talvez da TV que tenham esse efeito ao vivo foi o Game of Thrones. Acho muito difícil alguma outra série conseguir repetir essa obrigação que a gente tinha de assistir ao vivo. E por que essa obrigação de assistir ao vivo? Por que essa obrigação não acontece com as outras séries? Pelo seguinte motivo. Ah. Se eu tô... Não, tá gostando. Mal ou mal. Pelo seguinte motivo. O Game of Thrones foi construído da seguinte forma. Primeiro, a receita do bolo pra Game of Thrones. Pra você fazer seu próprio Game of Thrones. É mole. Fala assim em casa, seu gote. Primeiro assim, são personagens extremamente cativantes e carismáticos. Irrealistas. Você consegue entender o drama de cada um deles. Você consegue entender o raciocínio, a lógica deles. Não são personagens maquiavélicos. Todo mundo tá defendendo a sua família em geral. Tem uma outra dica de história, tipo, bota ou tal. Mas, em geral, cada um defendendo a sua família. Sim. Você consegue entender a lógica dele. Então, são personagens que soam reais pra você. Então, o evento, por mais fantástico que seja a história, ele soa como um fato histórico. Soa como algo consolidado, algo canônico. Boa. Outra coisa que tinha... Outra característica de Game of Thrones é o fator surpresa. Sim. O George Martin, ele é mestre em surpreender a gente no roteiro. Tem vários momentos de virada... Pega ele aí pra lançar pra turma. Cara... Olha ali! O George Martin, ele é mestre em surpreender a gente. Ele sempre fala que ele procura escrever concluindo as coisas que você não está esperando. Que você menos espera. E o fato... E essas consequências podem ser a morte de pessoas, que são coisas que costumam ser irreversíveis. A morte das pessoas. E aí, o fato de ter esse elemento de surpresa, se você não souber na hora do evento... É. Estraga a surpresa. Acabou. Estraga a surpresa. Porque você só tem uma chance de receber essa informação pela primeira vez. É meio que o fenômeno do esporte ao vivo também. As pessoas assistem... Exatamente. Esporte ao vivo, exatamente pela surpresa. Não tem porque você assistir reprise ou depois. É. Eu assisto, às vezes. Às vezes. Mas por que a gente está falando sobre isso? Porque o final... Eu não sei como está a sua percepção na sua bolha, mas na minha, a maioria das pessoas não gostaram. Sim. A sua... Você está com a mesma percepção? A maioria das pessoas não gostou. Eu não estou nessa maioria das pessoas, talvez. É. Mas... Então, aí fica a pergunta. Você acha que, pelo fato de muitas pessoas não terem gostado, afeta o legado de Game of Thrones? Cara, não afeta em nenhum momento. Boa! Ó, que já respondeu na lata. Porque, para mim, o legado de Game of Thrones é muito maior do que a própria história e a conclusão da história em si. É o fato de conseguir, por oito anos, convencer as pessoas a seguir a hora da TV, se reunir, e falar, domingo, 10 da noite, dane-se que amanhã, segunda-feira, você tem que trabalhar, você vai se reunir, vai reunir a galera toda e vai vir ao vivo. Porque se você não vir ao vivo, a internet está aí para te pegar. Está ligado? Está sempre te pegar. É. Então, assim, o fenômeno é muito maior porque ele conseguiu fazer as pessoas seguirem a vontade da HBO. A HBO que estava dando as cartas, não o público, como é a tendência atual do streaming. Muito louco, né, cara? Cara, foi na contramão de tudo. Foi na contramão do que prega o futuro das séries, que é o streaming, você escolher o que você vai ver na hora que você quiser. Mas vamos comparar com o legado de outras duas séries. Vamos comparar Game of Thrones com Breaking Bad, que é uma série que é muito conhecida pelo ótimo final, pela ótima conclusão. Ótimo tudo. Ótimo tudo. E com Lost, que é uma série também que, igual ao Game of Thrones, a maioria das pessoas não curtiram muito o final. Sim. Você acha, por exemplo, eu sinto que muitas pessoas que não assistiram Lost não têm vontade de assistir porque o comentário generalizado é isso, o final é merda. O final foi tão queimado. É. Embora o Lost do final de Lost. É, eu acho ok. É, eu aceito o final de Lost. Eu também aceito. A palavra é essa. Mas aí você acha que isso não pode também dar uma prejudicada em Game of Thrones aqui uns anos? Quando a pessoa que nasceu hoje... Cara, isso me preocupa. Porque a pessoa que nasceu hoje, ele não vai ter esse fenômeno do ao vivo. Pois é. Esse é um evento de fato de esperar uma semana, esperar um ano. Aí ele vai perguntar pro papai e pro vovô. Ô, eu tô vendo aqui no stream essa série velha chamada Game of Thrones. Vale a pena? Ih, o final, meu filho. Exato. Ih, mas eu falo pra você, jovem, que vai nascer ainda. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena pelo seguinte. É, tudo bem. Você tem que saber um pouco das informações de bastidores, que o livro vai até a quinta temporada. A partir dali, a galera teve que se virar. Sim. Tinha alguns momentos chaves ali que ele sabia que ia acontecer. Então, assim, a série teve que se encaminhar pra forçar a acontecer coisas pra chegar nesses pontos chaves no filme. Da série. Da série. Não, e você sabe que os produtores sempre falaram que eles sabiam o final do livro que o George Armagh planejou e que eles iam seguir um outro caminho pra chegar no mesmo final. Sim. Então, você acha que nos livros, Jon Snow mata a Daenerys e ele é exilado depois... Pode dar spoiler à vontade no final. Pode. A gente já deu o aviso de spoiler no começo do vídeo. Então, beleza. Apareceu a sirene. Eu acho que tem alguns eventos chave. Não tem uma parada assim. Acho que é no Rick Mori, que você pode viajar no tempo, mas tem alguns pontos chaves assim que não tem como mudar. Aham. Acho que é a mesma coisa no Game of Thrones. Tem alguns pontos chaves que vai ter no livro, que são eles, eu acho. Jon matar a Daenerys, acho que isso é um ponto que vai acontecer. A Daenerys colocar fogo na cidade, eu acho que é um ponto também que vai acontecer. e o Bran terminar no trono. Eu acho que é um ponto que tá no livro. Eu não gosto nenhum dos três. Aí que de repente você não gosta, porque a condução não foi adequada. Claro, claro. Porque são momentos que você... Momentos George Martin total. São momentos que você não espera que vai acontecer. Concluindo, Game of Thrones, o legado dela será lembrado como uma série fenomenal ou apenas como uma série que não teve um final que agradou muito as pessoas? Talvez as duas coisas. Mas, ainda assim, é uma série que marcou a época. Talvez a série mais... Porra, não dá pra dizer que é a série mais relevante desse início do milênio, porque tem o Breaking Bad também. Mas é, Game of Thrones é mais relevante pro Breaking Bad. Porra... É mais relevante. Mais relevante é. Não acho melhor. É outro papo. É outro papo. Mas é mais relevante. Sem perguntar ali pro Zé da Esquina, pro... Vai saber de Gotch. Vai saber do Game of Thrones. Total. Mas Breaking Bad não necessariamente. Galera, não deixe de seguir o Gaspar. Vai lá no canal dele. Acabou de acabar. Eu curto muito as críticas dele de cinema. Você vê como é que ele fala? Que ele não para. É igualzinho. É muito bom. E ele grava logo depois que ele vê o filme. Ele já senta ali. Liga a câmera. É sensacional. Se inscreva. Cara, muito obrigado. Sempre um prazer. A gente vai gravar daqui a pouquinho também um outro vídeo sobre Game of Thrones também. Pro canal dele. Uma crítica rapidinho e cinco momentos relevantes, memoráveis de Game of Thrones. Ou seja, o legado tá aí. O legado tá aí. Falou. Puts, que bom que você ficou até o final. Sabe por quê? Se você clicar nesse círculo aqui no meio, você vai se inscrever no canal do Série Maníacos. É muito bom. Esse vídeo aqui é um dos meus favoritos. Recomendo bastante. Agora aqui, você vai parar no DerivadoCast, nosso podcast em áudio e vídeo. Vai lá, se inscreve. É sensacional. Vai! Tchau. Tchau.